Ok, depois que a gente entrou e fez o login no Office 365, talvez a primeira coisa que você queria fazer é instalar os softwares do Office no seu próprio computador. A gente estava nessa tela na última vez que a gente conversou e se você não tiver nela, não tem problema. Para você voltar nessa tela aqui, o importante é que tem esse menu do lado esquerdo, você clica nessa engrenagem que tem do lado direito que ele volta para essa tela que estamos falando agora, que é o Configurações do Office 365. Para você instalar o Office Software na sua máquina, você pode clicar aqui na palavra Software e ele vai mudar de página. E aí ele vai dizer que máquina que você está conectada nesse momento, se você já tiver alguma, provavelmente aqui você não vai ter nenhuma máquina conectada e você vai poder instalar os softwares que você quiser. Então a primeira coisa que você pode fazer é instalar o pacote Office, que é o Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher e o Outlook. Você pode manter as opções aqui selecionadas, talvez mudando só a língua, se você tiver alguma de preferência, e clicar em instalar. Dali em diante, o processo é autoexplicativo. Um outro produto que você tem que instalar no seu computador é o Link. O Link é um comunicador interno que permite que você fale com outras pessoas da empresa e até use ele como softphone para fazer chamadas telefônicas para fora. Isso se a sua empresa tiver habilitado esse serviço. E por último, para o usuário final, eu recomendo instalar também o OneDrive, que é essa aplicação que está marcando aqui do lado esquerdo, e que permite você sincronizar softwares, conteúdo de pastas do seu computador com conteúdos de pastas na internet, na nuvem da Microsoft, do Office 365. Isso garante que você tenha sempre um backup dessas coisas e facilita também o compartilhamento desses programas com as outras pessoas da equipe ou até para fora da equipe.